Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo Tô com cara de sono, tá gente? Releva, não tá tão cedo não, mas já são, deixa eu ver aqui, são 9 horas Mas eu ainda estou com essa cara de sono, mas eu queria fazer esse vídeo logo pra dar tempo de postar amanhã Porque amanhã eu vou estar trabalhando e não vou poder gravar É a resenha do novo Linda Irresistível, lançamento do Boticário, que chegou pra mim aqui, a canetinha Da nossa loja parceira Delicada Cosméticos, e essa caneta já tá à venda lá, tá? Eu falo caneta, gente, mas na verdade é a versão do perfume de bolsa, né? Chama de bolsa, ele tem 10ml, tá? É a versão do Linda Irresistível Já tá disponível na lojinha Delicada Cosméticos, link aqui na descrição Avisem que são seguidores, e olha só, tem também o novo O.I. Escapin Intense É, escapã, né? Escapã Intense, que ela também me mandou o Flaconete também Lançamento, que eu já tô testando e vou contar pra vocês tudo sobre eles nesse vídeo Vem comigo! Gente, eu vou deixar esse vídeo mais como primeiras impressões Porque como eu só usei uma vez cada um, então assim, não é o suficiente pra gente já Determinar o que acha sobre eles, tá bom? Então com o tempo eu vou mostrando, mas pra não perder o timing, né? E postar dentro do momento em que vocês estão procurando pelo assunto Então eu tô postando essas primeiras impressões Vou começar com o Linda Irresistível, tá? Então ele vem aqui nessa caixinha com o nome Linda Irresistível E somente, não tá dizendo mais nada na caixinha Mas eu peguei a imagem da revista, ó, que fala sobre ele E ele é lançamento do ciclo 6, né? Aí tá aqui, ó, Linda Irresistível Desodorante Colônia de 100ml Estará por R$129,90 Gente, ele custa R$159,90 no preço cheio No lançamento estará R$129,90 Uma economia de R$30,00 A classificação é uma fragrância florental ambarada Florental é porque é floral oriental Então tem aquela base mais intensa Às vezes fica com uma pegada mais noturna, né? Os orientais, eles tendem a ser perfumes mais quentes, mais doces E também é ambarado Então carregado na nota de âmbar Aqui ele já tem três notas principais marcadas Gente, cassis, ilangue e patchouli Aí tá, Linda Irresistível potencializa sua autoconfiança Para destacar toda sua beleza e força feminina É uma fragrância marcante Que traz a combinação de notas florais de gardênia e íris Com a força das madeiras e a sensualidade de notas adocicadas Bom, a íris está presente Aí lembra que eu comento aqui Que eu não sou muito fã de íris Depende de como ela parece Ela tem cheiro de giz de cera Ou ela tem cheiro de corpo de vela Como é? Cera de vela Ou ela tem cheiro de papel Então eu não sou muito fã de íris Depende de como ela se apresenta Aqui ela tá suave Ela não tá muito gritante Se ela tivesse um pouquinho mais intensa Talvez eu não fosse gostar dessa apresentação Porque é aquela apresentação que lembra Um fundinho, sim, de papel Ou de maquiagem nova, sabe? Não é maquiagem perfumada É aquela maquiagem que não tem cheiro Só tem cheirinho de pó É mais ou menos o cheiro que a íris tá aqui Só que tá muito suavezinha Então não tá nada, tipo, gritante Mas tá trazendo um empuado pra fragrância Uma sensação quase atalcada Não chega a ser uma atalcada Mas tá um empuadinho Gardênia também é uma flor Que traz essa vibe meio assabonetada Deixa eu ver se na saída, assim Já dá pra sentir Não, na saída eu tô sentindo Uma sensação cítrica Tá? Ele sai com uma saída mais Sai com uma saída é ótima Ele sai com uma Intensidade mais cítrica e ácida E aí eu reconheço Aqui um toque de limão Parecido até com o limão Que tem no linho da felicidade Mas um pouco mais suave E um cítrico mais adocicado, tá? Então aí, de repente, uma tangerina Uma bergamota Ele não falou, né, aqui sobre essas notas É, não falou, não Mas essa saída Essa saída tá bem mais, assim, ardidinha Tá? Suave, leve, mas ardidinha Já veio o corpo floral E aí a gardênia vem reinando O ylangue também Que é mais opulento É mais cremoso, né? É uma flor, assim, que traz intensidade Para as fragrâncias Porém, linda e irresistível Não está intenso, tá? Suave Inclusive, pra quem gosta de perfume bombástico Não vai se encontrar aqui Ele não é bombástico Gente, ele é delicado Tá? Ele, inclusive Tá com o DNA do Boticário, sim Mas tá me lembrando Um estilo de perfume da Jequiti Que são, assim, mais suaves Tipo o Sabrina Sato Tipo o Jolie, sabe? Que são mais suaves Tá, sim, nessa vibe fresca De sabonete Eu acredito que por conta da gardênia É um cheirinho de sabonete De banho Suave Sabonete de flores, né? E o Cassis, tá? Porque eu sinto uma cremosidade de fruta Um dulçor Não é cheiro de uva Não é cheiro de ameixa Mas é um algo que caminha entre essas duas frutas Então É o cheiro do Cassis, tá? Pra vocês tentarem sentir Um cheiro de fruta doce e roxa E cremosa Com essa pegada de sabonete Tá muito delicioso Eu tô o tempo todo mostrando ele de costas Vou segurar ele assim, ó Tá muito delicioso, tá? O cheiro tá muito agradável Muito fácil de gostar Tá fresquinho Levemente empuadinho Com essa vibe de sabonete, né? De banho tomado Um adocicado sutil Patchouli Só soprando e correndo lá atrás Não tá aquele patchouli carregado Tá todo delicado Todo gostosinho Todo princesa, gente Achei muito agradável a fragrância Acho que vai agradar mulheres românticas Vai ser perfeito pra gente usar pro trabalho Pra gente usar durante o dia Não é um perfume noturno Se você tentar usar esse perfume à noite Ele vai ficar totalmente apagado Ofuscado Por outros cheiros mais intensos Que a gente tende a sentir à noite, né? A menos que seja muito o seu estilo Tipo Ah, eu sou assim Eu gosto de passar despercebida Se não, é melhor você usá-lo durante o dia Porque ele vai dar essa sensação De perfume mais delicado Levinho Princesinha, tá bom? E outra característica, gente Não é um perfume de muita substantividade, tá? Ele não é um perfume que fixa e projeta horrores Tanto que eu falei Não é uma bombinha É um perfume que fixou aqui comigo Nesse primeiro uso de teste Cerca de 3 a 4 horas Foi bem baixinho Parecido com o desempenho do Florata Red Blossom Porém, eu ainda achei o Red Blossom mais forte no primeiro uso Do que esse aqui Tá bem, bem suavezinho mesmo É pra quem tem rinite Pra quem tem enxaqueca Pra quem não gosta de perfume forte Porque temos esse público também Então não podemos esquecer Né? Que a gente gosta de perfume intenso Eu gosto Mas eu também gosto de perfume suave Quando eu tô com crise de enxaqueca Ou dependendo do local É, acho que no calor Ele não vai sobressair Vai no tempo mais fresco Eu acredito que ele vai ter um desempenho melhor Vai aparecer um pouco mais, tá? Ó, aqui Recém colocado ele tá um pouco mais doce Aqui já Bastante tempo na pele E ele tá com uma sensação mais É... Aveludada, tá? Mais floral Eu achei delicioso Achei gostoso Uma opção bacana pra linha Agora acho que fugiu bastante É... Da intensidade da linha, né? Se bem que a gente tem o Linda Que foi descontinuado Que era mais suave Que era um... O Radiance É... Tá certo Ele faz parte da linha linda A gente tinha ali Uns perfumes mais fortes Como o tradicional É... Como o Felicidade Em mim é forte Mas aí também tinha o Summer E o Radiance Que eram mais suaves, né? Esse daqui ficou suave, tá? É mais... Pra quem gostava desses outros dois Que foram descontinuados Não é um perfume doce É um perfume floral Fresco E suave Quem tem muito problema Com fixação E... Ai meu Deus Eu não gosto de perfume Que vai embora rápido Eu gosto de perfume Que fixa bem Investe na caneta E aí se você gostar Curtir Depois você pode investir No frasco grande Porque é muito lindo Então pra gente que coleciona Vale a pena ter o frasco Ah, outra coisa É... Esse foi o meu primeiro uso Como eu falei pra vocês Primeiras impressões, tá? Então pode ser que com o tempo Até essa versão caneta mesmo Tende a ficar mais... Mais forte, né? Mais opulenta Mais marcante Mas a princípio não acredito Que seja a proposta do perfume, tá? De ser um... Um super... Bomba, assim Acho que ele veio Com essa proposta de ser suave Agora, irresistível Não sei porquê Ele não é um perfume sexy Não é um perfume indispensável Na verdade é um perfume bem básico Pra mim ele seria linda básica Plena e básica E aí? A pergunta que não quer calar Su, você compraria? Olha, a caneta com certeza Sem titubear Porque eu acho que compensa muito A gente conhecer fragrâncias novas Pra gente que ama cheirinho, né? Nessas versões pocket Porque sai num preço muito bom E a gente consegue ter uma boa noção Do perfume antes de investir no frasco O frasco Eu só compraria, gente Se eu não tivesse tantos perfumes Tá? Porque, assim Eu amei o Red Blossom Esse eu compraria mesmo Mesmo já tendo todos os que eu tenho Agora, pra usar E não pra colecionar Eu acho que eu não compraria o linda É por ele ser muito suave E eu preferia os perfumes mais marcantes Mas pra ter Eu teria com toda certeza Tá? Se eu curto, né? A vibe dos perfumes mais suaves Não tenho tantos perfumes Sei que vou usar Aí eu investiria, tá? Eu acho que ele é um perfume legal Pro dia das mães Acho que foi até a proposta Que o Boticário trouxe, né? Pra presentear as mães Mas, enfim Eu gostei, gente Achei legal Cheiroso Eu sei que muita gente vai falar É mais do mesmo Porque ele não é nada inovador Realmente Não é inovador Mas é cheiroso E não me lembrou nenhum importado Não me lembrou nenhum outro perfume Que já exista Aliás, esqueci de fazer esse comentário Não me lembrou nenhum outro perfume Que já exista Achei ele bem inovador Bem diferenciado Então, pra mim Foi um acerto Sim Porque não tá repetitivo Tá suave Mas existem os fortes Existem os suaves Então, tá tudo bem Ah, olha o que eu recebi também Que eu amei Que a Fabi me mandou O desodorante do Acordes Gente, os desodorantes do Boticário São tudo, tudo de bom E eu sou apaixonada pelo Acordes Eu já gostei demais do Lili Teve um outro aqui também Que eu mostrei pra vocês Qual foi, gente? Bom, eu sempre usei o Glamour Secrets Black É perfeito, maravilhoso Mas o Lili realmente parece um perfume Você passa o dia todo Com sua vaquinha exalando E agora do Acordes Que eu achei muito bom também E uma coisa que eu percebi Eu sempre falei que São bons Mas deixam aquele pozinho Branco Vamos ver se vai deixar Que ele tá parado Vamos ver Até que não deixou não Isso aqui é porque tá muito de perto Mas não foi o pó branco não É líquido, ó É só porque eu botei muito de perto Mas geralmente Quando eu borrifo Os desodorantes do Boticário Deixam uma posaria Isso me incomoda muito Mas eu sempre sacudia assim Um pouquinho Aí uma escrita minha Me falou assim Sacode mais Você tem que sacudir mais Com vontade Aí nunca mais ficou, gente Ó Que delicinho Cheirinho do Acordes Pra quem gosta Aquele floral delicadinho Cheirinho de menina Dizem que é cheiro senhoril Gente Esqueci desse detalhe Eu achando aqui Cheiro de menino Eu acho ele tão delicadinho Aquele floral adocicado Ai, gente Pra mim Ele é tão minha cara Eu já me acho tão menina Que pra mim Não tem nada de senhoril nele Mas dizem que é senhoril Eu acho um adocicado delicioso Fino Incomparável Não tem nada Nada nesse mundo Que eu acho que me remeta Ao cheiro do Acordes Sabe Fantástico Fabuloso E amei o desodorante Tá Segura bem Deixa a gente sequinha Perfumada Um pouco menos perfumado Do que o do Lily Do Lily é mais intenso Esse aqui é mais delicado Mas é muito gostoso Gente É maravilhoso Os desodorantes do Boticário Tem todo o meu amor Sempre vou indicar pra vocês Também tá lá na Delicada Cosméticos Tem o fechamento assim Sem precisar ficar perdendo tampinha Muito mara Muito maravilhoso Agora vamos falar do OUI Esse é o Escapã Que já existe Só que agora é a versão intensa Lançamento É novidade Até que pizza Vou deixar a imagem do frasco grande Tá Porque esse daqui são provadores Mas são provadores que se vendem Tanto na marca Quanto com as consultoras Ele tem borrifador Ó Tem tampinha É muito fofinho Ele não é uma amostra Ele é um provador mesmo Tá Não sei se chama assim É uma versão pequenininha Do perfume pra você conhecer Então não é grátis Ele realmente é comercializado Tem na nossa parceira também Tem na lojinha da Delicada Tá Aí aqui gente Ele tá sendo chamado Pela marca como Escapã 245 Intense Acredita que quando você Se atreve a sair sozinha E vive novas experiências Descobre que não precisa de ninguém Pra se sentir completa Achei profundo Achei que foi pra mim Adorei essa descrição No Boscari Que tá dizendo Viva sem culpa Aí aqui tá Assim ó Deixa eu ver Uma atitude Isso aqui é do francês Deixa eu ver como pronuncia Pelo Google Tradutor Se fala Jean Tá Uma atitude Jean Que traduz o estilo francês Tem que ter a mãozinha Tá Jean Que traduz o estilo francês Feminino Que liberta E faz com que da sua forma Você se sinta gigante E a tradução de Jean É gigante mesmo Aí aqui as notas Gente Olha só Ele tem Bergamota Café Chantilly Jasmine Samba Gardenia Raspberry Patchouli Cedro E baunilha E uma coisa que eles não falam Que tem aqui Mas eu senti Na evolução Foi Ai desculpa Eu tô com tosse Às vezes a minha voz sai estranha Foi a Iris Tá Se não for a Iris É uma nota muito parecida Aqui dentro Porque tem notas Que eu não conheço Esse Raspberry Não sei o que é Só essa que eu não conheço É Mas enfim Gente Ah Tá Tá dizendo também Que leva em sua composição Um óleo essencial Criado a partir de Rosa Lavanda Mimosa É a Violeta Folhas de Violeta e Salve Então tá explicado Não é Iris É a Violeta Porque a Violeta também Traz esse ar atalcado Que lembra maquiagem Só que geralmente A Violeta é docinha E esse empuado Que eu tô sentindo Não é doce É mais Por isso que eu pensei Na Iris Sabe É mais Um empuadinho Assim de papel Mas enfim Vamos lá O Escapã Tradicional É um dos meus queridinhos Da vida Queridinhos da Ui Acho muito delicioso Lembra bastante O Good Girl Supreme Que é aquele Good Girl Mais fresco e frutado Vou botar aqui Onde já tava Ele evoluindo Agora O Ui Intense Ele sai muito mais gostoso O Escapã Intense Desculpa Sai muito mais gostoso Que o primeiro Bem frutado Tem essa sensação Do chantilly O café Eu não sinto não Não é Dá pra sentir Se forçar a barra Dá pra sentir Mas Não é muito perceptível Mas como eu tô procurando por ele Aí eu capto Entende? Mas ninguém vai sentir de cara Sem saber que tem café E falar Hum, café Bom, ninguém não Mas geralmente Eu não sentiria Mas eu sinto muito o chantilly E é um café amargo Um chantilly amargo Não pense que é hiper doce Porque não é Inclusive ele fica muito adulto Muito Sabe, assim Sexy Marcante Fica com uma sensação De doce Com amargor Não é amargo Tipo, sensação de amarga É mais a sensação De quebrar o doce Não ser tão doce Tipo um café Com pouco açúcar Sabe Muito gostoso Mas ele muda muito Uma evolução, assim Da água pro vinho Esse cheiro incrível Cremoso Doce Aqui Desse chantilly Desse café Que mais? O que que a gente tem? Jasmine Gardenia Ele sai com todas Essas notas intensas Patioli Cedro Baunil Ele sai com tudo isso Gente, mas ele vai mudando Murchando Sabe? Vai ficando assim, ó Depois com a sensação Do aveludado A sensação Da violeta E fica assim Um adocicado Sutil Com um empuadinho De flores Gardenia Violeta E aí dá pra sentir ainda A presença do patioli Agora o cedro Só que no começo O cedro Ele não Não fica assim Fazendo aquela base Sabe? Gente A saída e evolução É muito deliciosa Agora se prepara Que quando ele estiver saindo Da pele Ele fica bem Bem chocho Quando ele sai da pele Ele vai ficando Muito suave Assim Ele tá durando Bastante Tá? Esse daqui Pelos testes que eu fiz Ele dura assim Umas seis horas De fixação É muita coisa Gente Seis horas pra fixar Numa pele É muita coisa Tá? A projeção dele Parece ser De moderada a alta Assim como a do tradicional Que é moderado Né? Mas esse parece ser mais Mesmo moderado a alto Muito cheiroso Muito gostoso Agora ele realmente Não sustenta o mesmo cheiro Até o final Parece que as notas Vão sendo deixadas Pelo caminho Ele vai evoluindo E mudando E aí pra voltar Sentir esse doce inicial Tem que retocar Tem que carregar mais Mas é uma delícia Muito, muito, muito gostoso Não tá exatamente Me lembrando nenhum específico Só o próprio Escapã Sabe? Mas não tá mais parecido Com o Good Girl Supreme Tá? Aqui ele ganhou Mais doçura Ganhou outras notas Também não me lembrou Nenhum outro importado Gente Só se for Algum Algum importado Que eu ainda não tive A honra de conhecer Tá? Mas tá maravilhoso Esse é bem mais caro Né? Eu tô vendo aqui No próprio site Mas tem essa versão Pequenininha Na loja da Fabi Vocês podem dar uma conferida No preço Mas o grande dele Aqui no site oficial É 319 reais É um perfume Bastante caro Né? Não vou mentir pra vocês Mas tem muita qualidade Gente O cheiro muito diferenciado Gostoso Matéria-prima É muito boa Fixação muito boa Apresentação lindíssima Então É um perfume Que assim Sustenta o preço dele É Eu acho que é muito mais válido Às vezes Do que você comprar Um boticário Tipo Mais simples Paga quase 200 reais Pro Make Big Gold Um perfume Que some rápido É uma delícia Mas some rápido Um cheiro mais simples Não é tão trabalhado Então acho que um desses Às vezes compensa mais Mas é uma questão De ver o que você quer No momento Né? Não quer dizer que Um seja melhor Do que o outro É questão de escolhas E O que se encaixa Na tua rotina E tal Mas é fabuloso Maravilhoso Compraria muito Gente É muito delicioso Tá? Então essas foram As novidades Do vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham Curtido Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like Comenta aqui embaixo Se vocês já experimentaram Que impressões Vocês tiveram Não deixem de visitar A lojinha da Fabi A gente se vê No nosso próximo vídeo Se Deus quiser Um beijão E até a próxima Tchau